Fala meus amores, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast França e Simas e hoje eu dei uma tiradinha do lugar pra poder a gente falar de uma coisa que está muito em alta, aliás sempre esteve, porque sempre existiu, que é violência doméstica e a gente vai falar isso porque aconteceu aí essa semana, todo mundo tá vendo nas redes sociais o caso Ana Hickman e não é só ela, Patrícia Ramos também acabou de passar por uma situação também parecida e muitas mulheres passam por isso, até homens também e eu acho que eu senti no meu coração que era um assunto muito relevante onde a gente devia entrar e chamar uma pessoa especialista pra poder tirar algumas dúvidas nossas e esclarecer alguma coisa pra gente. Então eu trouxe aqui o advogado G. Anderson que é do Instituto Nacional de Combate à Violência Familiar não é violência pra mulher, pra homem, não, é violência familiar, pra vocês verem, engloba todo mundo. Então vamos lá, vamos à nossa entrevista. Muito obrigada, viu, querido? Obrigado a você pelo convite. Seja bem-vindo, obrigada por você ter aberto aí uma paginazinha na sua vida pra conseguir vir aqui, tirar algumas dúvidas pra gente, tá? Que é muito importante, você sabe, né? Você imagina, você lida com pessoas e sabe o quanto é importante. Vamos começar logo dando uma porrada, vamos começar logo pelo babado que tá acontecendo aí agora, né? Que é a história da nossa querida Ana Hickman, né? Que a gente gosta tanto dela e tá tentando entender o que que tá acontecendo. Ao seu ver, ao seu, a sua experiência lidando com isso e trabalhando com isso, você acredita que ela está sendo... Porque, assim, as informações são muito poucas. Eles falam um pouquinho aqui, um jornalista falou um pouquinho ali, mas não abre em todo jogo, né? Então, assim, você acredita que foi o que tá acontecendo com a Ana hoje? É uma situação pontual, tipo, aconteceu uma briga e tal? Ou você acha que realmente ela é mais uma das vítimas de um abusador, no caso, o marido dela? O que que você acha? Bem, com tudo aquilo que tá sendo apresentado nas mídias, nós não sabemos diretamente. Só sabemos por o que falaram e algumas coisas que vazaram com relação ao inquérito policial. Sim. Sei que ela pediu pra que não fosse feita a medida protetiva, mas mesmo assim a justiça falou que não depende dela e realmente não depende dela. Eu não sabia disso. Isso, não depende dela e, certamente, eles vão conceder a medida protetiva. Começaram a se levantar muitas especulações com relação a isso, mas não é algo pontual, tá? Quando você analisa todos os vídeos que foram apresentados, algumas pessoas questionaram a questão dos vídeos. Sim. O porquê que todas as vezes ela tinha vídeos. Mas foi o que eu falei, nós não podemos revitimizar a vítima. Sim. Eu não posso simplesmente pegar tudo aquilo que ela passou e todas aquelas comprovações, porque foi o meio que ela se utilizou pra ela comprovar a violência que ela estava passando. Até porque, quando você olha pra Ana Hickman e o marido dela, é a família Doriana, aquela família do potinho da mãe dele. Do potinho da margarina. Da margarina. É, é o que todo mundo achava, né, gente? Justamente. Então, assim, as pessoas têm essa visibilidade dela no contexto de ser uma empresária, de ser uma apresentadora. É. E não tem a alusão, não tem a visão... Da vulnerabilidade de uma família normal, comum. Justamente. Porque existe essa condição, né, porque todas as vezes que você vê como ele agia com ela, você percebe que ela estava dentro de um ciclo de violência. Né, o que que é o ciclo da violência? O que que é? O ciclo da violência é que ela, você começa dentro de um relacionamento. E dentro de um relacionamento, o cara olha e fala assim, pô, tua saia não tá legal. Olha, eu acho que o teu short não tá legal. Eu acho que o seguinte, você conheceu, estava desse jeito, antes que você foi, que você tenha sido, ele já era. Ele já existia. Se você me conheceu desse jeito, você tem que... Agora, se houve um consenso entre as partes, um abriu mão pro outro pra que ambos pudessem seguir algo e possa ser diferente, é uma outra visão. É. Né, mas não é o caso dela. É. Não é o caso dela. Tô falando o que que é o ciclo do contexto. Eu vi, eu vi te cortando aí, eu vi realmente algumas cenas que foram, não sei se o pessoal pega na internet, pegou na internet, não sei, no canal deles, ou se realmente foi o que ela apresentou, eu não sei. De algumas cenas realmente dele reclamando do cabelo, que ela trocou de cabelo ele fazendo cara feia, tipo, tentando denegrir ou tentando botar ela pra baixo. E ela sempre com aquela aparência triste, chateada, tipo, você não gostou? Tipo, marido, como é que o marido não vai gostar ou não vai elogiar, né? Então, ele sempre colocando ela pra baixo. Isso me remete muito, é... Engraçado que me remete muito a personalidade narcisista, que é aquele cara que faz tudo pra te agradar, pra te encantar. Te conquistou, começa a perversidade, né? E aí, eu comecei a prestar atenção e olhar pra ele com outros olhos, porque eu já fui vítima de narcisista. Então, eu comecei a olhar pra ele e falar, peraí, que coisa engraçada. É engraçado que o narcisista, ele é sutil. Mas se repete. E se repete. E ele é sutil, ele vai colocando um negocinho aqui, e ele vai tirando o teu brilho, vai puxando tudo pra ele. Ele que tem que ser o cara, ele que tem que ser, né? Aquela história do vagalume e da cobra, né? A sua luz me ofusca, né? Exatamente isso. E ali, naquele contexto, a estrela é a Ana Hickman. É a Ana Hickman. É a Ana Hickman. E se você for beber... Eu não sei a história dele anterior, pretérita. Porém, a história dela é conhecida. É. Aí, poxa, mas houve um rombo de 3 milhões. Ah, houve um rombo de 14 milhões. Bem, eu não tenho que revitimizar, eu tenho que falar do que aconteceu. Sim. E é a violência. E quando ele começa a deteriorar a imagem da mulher, eu acho que a mulher, se ela está... Se ela está se aprontando, se ela está se arrumando, ela está se arrumando porque ela quer ficar bonita, sim. Mas quem é o maior favorecido disso? Ah, o marido. Sem dúvida. Eu posso falar porque eu já fui casada, estou namorando hoje, eu sei. Eu me arrumo pra mim, mas eu me arrumo também pro meu companheiro. Você arruma pras mulheres também. Pra mulheres. Ah, não quer dar aquela, né? Pá. Mas é óbvio que a gente se arruma pro nosso companheiro também gostar e elogiar a gente. Isso é natural de qualquer mulher, gente. É super importante isso, até pra saúde do casal. Sim. Então, o que que ocorre? Um homem que tem essa perspectiva de uma mulher que se arruma, uma mulher do nível de Ana Hickman, e aí ele vê que aquela mulher, ela está se aprontando, e ele perde a sensibilidade daquilo que a mulher está fazendo pra ele, opa, Frey, alguma coisa está acontecendo. Exatamente. Porém, quando você está dentro de um ciclo da violência, você não consegue ter essa percepção. Exatamente. Exatamente isso. Falou tudo. Porque os seus olhos estão tão envoltos, aquela situação ali. E outra coisa, eles estão casados há 23 anos, ela era uma menina quando ela casou, né? Sim. Nem 18 anos ela tinha, gente. Sim. Então, tipo assim, o que ela conheceu de padrão masculino é aquilo ali, de repente na cabeça dela aquilo ali era o normal. Então, o que que aconteceu? A grande verdade é que quando um homem com uma idade um pouco mais avançada do que a da mulher, ele tem aquela mulher como sua esposa, muitas vezes ele vai direcionar essa mulher. Muitas vezes ele vai guiar essa mulher naquilo que ela, que ele quer, naquilo que ele almeja pra ela como mulher. Sim. Só que tem um porém, vai chegar um momento que essa mulher vai acordar. Vai acordar. Ela vai acordar. Ninguém suporta, né, tanto tempo. Chega um momento em que não dá mais. As grosserias. Exatamente. Desculpa o termo, as cavalices. Exatamente. Por quê? Nós vivemos num país amplamente patriarcal. Sim. Porém, existem situações que eu falo que é derivado do respeito. O que tem que acontecer é o respeito. E quando nós falamos do ciclo da violência, ele começa justamente aí. Ele começa onde? Nas proibições. Exato. E aí, olha, eu não quero você com essa roupa. E depois disso, vai pra um outro nível. Olha, eu não quero que você vá pra casa da tua mãe. Olha, eu não quero que você vá pra não ser onde. Olha, eu não quero que você vá pra isso. Você sabe que eu tive um relacionamento que o meu ex-marido, ele é angolano, né? E ele ficava aqui comigo e também ficava no país dele. Então, ele se revezava. E quando ele tava lá, ele me proibia de ir na piscina do meu condomínio. Você acredita? Ou seja, você sofreu. Eu falava pra ele assim, mas por que eu não posso ir na piscina do condomínio? No calor desse, o verãozão, todo mundo se divertindo. Meus filhos se divertindo, todo mundo, família toda brincando na piscina. Não, você não vai. Se eu não estiver aqui, você não vai. E quando ele estava, ele não gostava de ir. Ou seja, eu não ia nunca. E você estava dentro? E eu obedecia. De um ciclo da violência. Exatamente. E muitas vezes as pessoas não conseguem perceber isso? Não, eu não percebia. Eu não percebia. É exatamente isso que você tá falando. Quantas vezes você recebeu flores depois de uma briga? Nossa. Várias. Conversar comigo é uma viagem, porque eu vou começar a fazer remember. E você vai falar assim, cara, eu passei por isso e não percebi. Exatamente. Palavras ofensivas que talvez você não tenha percebido. Mas que no transcorrer do teu dia a dia, você tá... Poxa, não vejo isso como violência, mas quem tá de fora tá observando. Olha o tom, a forma. Poxa, você vai comer esse negócio de novo. Vai ficar uma baleia, vai ficar gorda, cara. É. Poxa, tu não tá vendo que você vai ficar ruim com esse negócio aí? Não, você sabe o que ele fazia comigo também? Isso aqui é pontual, mas é pra o pessoal se ligar, tá, gente? Mulheres, principalmente. Ele deitava, a gente deitava pra dormir, normal. Beijo, boa noite. E aí a posição que eu ficava, ele falava assim, não se mexa, porque eu vou dormir agora. E você não pode acordar o rei. E eu tinha que ficar naquela posição ali. E aí se eu tivesse com câimbra ou com vontade de me mexer, eu não podia, porque se eu me mexesse, eu acordava ele. Então eu tinha que ficar ali. Muitas vezes eu fiquei com o braço dormente, perna dormente, com calor. Pra não acordar o rei. Quando você percebeu que você tava dentro disso? Nossa. Tu não tem noção. Quando é o start? Foi muito difícil. Foi muito difícil. Porque foram quatro anos de... Espinhan. Ficar te espinhan. No começo, é o... Nô, que homem maravilhoso. Encontrei meu príncipe. É sempre assim. É sempre assim. O cara, ele faz de tudo pra conquistar. Isso. Depois que ele conquista, as coisas vão entrando numa outra vibe, num outro direcionamento. E as pessoas não conseguem entender que uma flor não vai suprir as violências psicológicas que ele te fez passar. Sim. As questões que ele te fez passar. Sim. Então, é isso que fique pra muitos homens, porque fica na proibição. Sim. Eu vou falar um negócio bem claro pra você... Pode falar. Pra você possa entender. Eu estava num local, numa reunião de família. E nessa reunião de família, o cara, o tempo todo, ele maltratava a mulher. Quer dizer, ele já maltratava anteriormente. Porém, após essa situação, a mulher dele era mais cheinha. A mulher dele acordou quanto a isso. Sim. Né? E começou a se cuidar. Sim. Ele começou, passou a ter ciúme dela. Hum... Começou a incomodar ele. Começou a incomodar. Nós estávamos numa reunião de família. E, daqui a pouco, ela conversava com todo mundo. Só tinha família. Daqui a pouco, o cara começou a ter ciúme de todo mundo. Uhum. De todo mundo. Até do próprio cunhado. Das pessoas que estavam próximas. Sim, sim. Aquela mulher passou a ser para ele uma ameaça. Nossa. Imagino. E aí, ele começou a oprimir aquela mulher. Sim. Ele ia ao banheiro da festa, ele abria o basculhante para poder ficar olhando do banheiro o que estava acontecendo. Então, ao final de tudo, e não foi só, ah, está com ciúme do Jean Anderson, ah, está com ciúme de fulano, ciclano. Todo mundo. Todo mundo era uma ameaça. Todo mundo se transformou em uma ameaça. Sim. Porque aquela mulher passou a se cuidar. Por que ele não fala assim? Porra, a mulher está se cuidando para mim. Que mulherão que eu tenho. Não é? Mas é sentimento de quê? De posse. De posse. A mulher é companheira. Exatamente. É aquela que vai ombrear com ele, que vai partir para a vida e que vai crescer junto. Só que hoje em dia, os homens, com o sentimento de posse, têm destruído os melhores momentos da vida deles. É verdade. E destruído mulheres também, né? Eu falo sobre o seguinte. Um homem que ele está casado e tem o prazer de ter os seus filhos do lado, a mulher e seus filhos do lado, ele pode fazer o que ele quiser na vida dele? Ele tem o livre-arbítrio dele? Assim como ela também? Sim. Ambos podem. Só que o fato de você poder repousar a sua cabeça e ter um local onde você pode falar assim, é meu e minha família está aqui. Sim. Esse homem é um felizardo. Com certeza, pelo amor de Deus. Agora, quando o homem, ele é ignorante, ele vai fazer todo tipo de violência com aquela mulher psicológica, depois nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Tá. Porque eles não têm a percepção da fala dele o quanto machuca. Sim. A alma de uma mulher. Sim. Porém, quando ele sai do ninho e ele fala assim, pô, agora eu tô livre. Pô, vou sair com gente fulano, vou pegar, vou fazer, vou fazer acontecer, vou ser o cara. Ele não tem a percepção de que ele está sozinho. Ah, vou pegar meu filho de 15 em 15 dias. Ledo engano, não é mais como era antigamente. A proteção, aquilo que você foi chamado pra ser protetor daquela mulher, daquela casa, porque o homem, ele é o protetor. É o protetor. E tudo que a mulher quer é proteção. Proteção. E segurança. É o mínimo. É o mínimo. E aí eu ouvi um cara falando assim, nesse contexto, irmão, você tá desse jeito com a tua mulher porque tu é borracha fraca. Olha. Porque se você fosse o homem de verdade, você daria atenção pra ela, estaria do lado dela, curtindo juntamente com ela. E não haveria maldade onde não existe. Exatamente. Porque aqui é um ambiente familiar. Exatamente. Então, se as pessoas pudessem abrir os seus olhos e entender o que eles têm na mão, certamente não negociaria por qualquer coisa. Exatamente. Entende? Então, assim, são valores. E esses valores, no tempo, no decorrer do tempo, eles foram se perdendo. E a única forma que tem, quando um homem, ele começa a perder o controle de alguma coisa, é a ignorância. É a raiva. Exatamente. É o fato de poder... É a força física. A força física. É. Só que nós estávamos conversando naquele momento, há pouco. A força física, o soco que ele dá, vai deixar marcas. Vai. E vai ser levado pra uma delegacia, corpo de delito. Uhum. Beleza. E a porrada invisível que você não vê? É, que é a psicológica. A psicológica, uma fala. É. Uma flecha lançada que vai entrar na alma daquela mulher e vai destruir a alma daquela mulher. Porque destrói. Destrói. Destrói mesmo. Se eu pegar o meu telefone aqui agora e abrir os áudios que eu tenho aqui... Nossa, eu imagino. Existem pessoas que vão chorar. Eu sei. Como hoje, nós estávamos também conversando há pouco, a mãe da Rafaela me procurou. Quem é a Rafaela? É aquele caso aqui do Rio de Janeiro, de Jacarepaguá. O cara pegou a ex-esposa, quatro meses divorciado com a mulher. Separado da mulher. Pegou a mulher e levou ela pra Santa Cruz. Passou no local, comprou gasolina, fez tudo programado. Chegou em Santa Cruz e atiou fogo nela. Agora, o que que leva um homem... É só não aceitar o divórcio mesmo? O que que leva um homem a fazer uma coisa dessa com a ex-mulher e muitas das vezes mãe dos filhos? Mas é mãe dos filhos, uma criança de um ano e dez meses. Deixou com a avó. Que isso, gente. Ele destruiu tudo. Tem uma filha de 15 anos, um filho de 10. Tem uma filha de 20, acho que 20 e poucos anos, eu acho, mas não sei se é filha dele, essa menina, a mais velha. Porém, tem uma criança de um ano e dez meses. Que é dele. Quer dizer, o cara fica cego, né? Porque pra ele fazer um negócio desse, o cara fica cego de ódio e quer destruir aquela mulher que simplesmente chegou pra ele e falou, acabou o casamento. Acabou o casamento. Então, são situações que, como nós estávamos falando desde o início, é você entrar no ciclo de uma violência. Como nós falamos, poxa, me perdoa, eu não vou fazer isso. Só que essa violência, ela sai da esfera da cobrança, ela entra pra esfera psicológica e vai pedindo perdão em cada uma delas, em cada etapa. E a mulher querendo continuar com a família acaba cedendo. Muitas das vezes por questões financeiras. É, exatamente. Muitas vezes pela falta do empoderamento. Sim. Falta de conhecimento da lei também. Uma das coisas que eu falo muito sobre isso é sobre a questão do medo. O medo, é. O medo, ele te trava. Trava. O medo, ele faz com que as mulheres, elas não tenham a percepção do futuro. Exato. Ela se fecha numa bolha e ela não consegue ter a percepção daquilo que ela pode alcançar lá na frente. Sozinha, sem ele. Sozinha, é. Qual é a força que a mulher tem? Exatamente. Eu tô falando mulher, qual é a força que a mulher tem? Gente, a mulher é um ser incrível. Exatamente. Ela levanta um homem de uma forma monstruosa. Monstruosa. Assim também como ela também abate. Também destrói. Existem muitas questões daquela questão da denunciação caluniosa, que nós vamos falar depois. Que quando por ciúme, ou pela síndrome da mulher de Potifar, a pessoa não quer mais nada com ela, ela inventa algo pra poder detonar a vida do homem. E detona, vai lá e efetua uma denunciação caluniosa na delegacia. Tipo, se machuca e vai lá e fala que foi ele. Foi ele. Como tá surgindo na televisão agora, tem um vídeo que uma mulher, um homem estava num local com duas mulheres. Chega um homem, com uma mulher também, essa mulher começa a bater nele e dizer, você largou o seu filho com febre em casa. Pra ficar com outro. Pra ficar com outras mulheres. Ele tava sentado à mesa. E aí um outro cara vem, bate nele ainda também, ela bate nele também. Só que aparece agora um vídeo, que eles estavam separados há mais de 40 dias. Ah, tá vendo como é que era? Ele desce a escada filmando, tá filmando, e aí ela vem falando, você tá me batendo, você tá me batendo. E ele fala, você tá louca. Ele fala um negócio desse. Num contexto de violência doméstica, se fosse o homem o causador disso, se ele chama uma mulher, você tá louca? Nesse contexto, é válido. Agora, quando uma mulher, ela tá se utilizando de algo que é benéfico para as mulheres no grupo, quando ela se utiliza disso, é pelas espécies. Ela produz uma coisa chamada denunciação caluniosa. Mas mal sabe essa mulher, que comprovada, a pena é diferente. É isso que eu queria saber. O que que acontece se a mulher fizer isso de propósito, judicialmente, ou criminalmente, eu não sei como é que se fala, como é que é o termo que vocês usam. No caso, o que ela acusou, ela tem que provar. É isso. Ela tem que provar. E se ela não conseguir provar, o que que acontece? O que que pode acontecer com ela? Bem, vamos falar o seguinte. Pra gente alertar também, a mulherada não fazer isso, né? Em 2021, foi feito um estudo. E esse estudo, foi em 2021, sim. E esse estudo, a nível nacional, foi observado que foram realizados 1.826 registros de ocorrência com relação à violência doméstica, a nível Brasil. Tá. Onde 2% desse contexto, desse percentual, 2% desse grupo de registros de ocorrência, foram denunciações caluniosas. Nossa, 2%? Caramba. 2%. Só que a mulher é corajosa. Eu não teria coragem de fazer isso. Em um único dia, 1.800 denúncias. A mulher querendo ferrar o cara. Não. Foram denúncias legítimas. Porém, 2% delas foram praticadas de forma leviana. 2% de 1.800. Sim. Eu imagino. Em um único dia. E se você for ver isso a nível mensal, anual, existem... E nós chamamos isso de silenciamento masculino. Silenciamento masculino? Isso aí. E o que o cara pode fazer para ele se precaver disso aí? Existem muitas coisas que podem ser realizadas através disso. Estudos com um grupo de psicólogos que... Ele vai analisar todo o caso em geral. Por exemplo, toda a minha defesa, tanto ela no contexto de... Quanto na defesa de homens, todas elas eu utilizo peritos psicólogos judiciais. Por quê? Eu vou ver toda a conduta da mulher. Existe a conduta do homem. Tudo isso eu levanto. Nós vamos ver a questão narcisista. Tudo isso é trabalhado. É. E nós precisamos ter esse feeling. Precisamos ter isso para ajudar tanto os homens quanto mulheres. Existem... Em todas as esferas, existe um ponto bom e um ponto ruim, né? Exatamente. Então, é assim que funciona. É. Vem cá, a Lei Maria da Penha em si, ela serve para o homem também? Não diretamente. Não diretamente, né? Agora... Por exemplo, o cara tomou uma pancada da mulher. Em vez dele revidar, ele resolveu ir na delegacia. E muitos deles... Ainda existe isso, porque eu sei que existe. Negócio de chacota, ficar com vergonha de falar que apanhou da mulher, não sei o que, não sei o que lá. Mas é a conduta correta dele fazer, não é? Isso aí. Ir lá e falar? Ele tem que ir lá. Ele tem que ir lá. Aí ele sofre uma coisa chamada lesão corporal. E aí, ele é levado para a questão dos juizados, dos juizados especiais. Olha só, fresquinha para você. Eu faço muito... Realizo muito palestras com estudos de casos. Sim. E agora, recentemente, veio um caso onde um cliente meu me procurou. Particular, não pelo instituto. E aí, ele estava com uma companheira. A companheira dele, a esposa dele, deixou em casa. E estava com uma outra mulher em um certo local. E aí, ele deixou de fazer aquilo que essa namorada queria. Só que essa namorada, ela ingeriu álcool. E eles estavam saindo em um determinado local. E ela ficou com muita raiva, porque ele não fez o que ela queria. Ele já tinha saído do local, do evento. Ela vê e lança uma mordida no braço dele. Só que ele vai fazer o seguinte. Ele puxa o braço, porque ele estava manobrando. Ele volta com o braço. Só que quando volta com o braço... Bateu nela. Pegou nela. Só que o carro gira. Quando o carro gira, ele bate aonde? No poste. Nossa. E dois metros à frente, o que tinha? Uma polícia. Blitz, lei seca. Nossa. Aquele negócio de estar no lugar errado, no momento errado. Os policiais vieram, abordaram a eles. E ela falou que ele bateu nela. Falou que bateu. Só que o policial viu que o braço dele estava... Mordido. Mordido. E estava machucado, estava sangrando. Ambos foram levados a corpo de delito. Entendi. Lá tinha autor e vítima. Autor e vítima. Sim. Colocamos ambos na audiência. Agora, agora. Ah. E aí eu falei, olha, a violência foi mútua. Se você falar alguma coisa, você vai ser condenada. E se ele falar alguma coisa, vai ser condenada. Só que eu não posso falar porque existem advogados que estão assistindo. Existem estratégias que... É de vocês. É. A gente entende. E aí nós realizamos algo. Deixamos. E aí a promotoria falou assim, não é excelência. É verdade o que o doutor está falando. Nós vamos pegar aqui. Então eu vou pedir a absorvição de ambos. E vou arquivar o processo. E saímos de mão dada de todo mundo. Vamos embora. E com a absorvição. E ambos. Porque se ele fala alguma coisa, ela seria condenada. E se ela fala alguma coisa, ele seria condenado. Sim. Se ambos ficam em silêncio. Zero a zero. Elas por elas. Elas por elas. Porém, existem outros eventos dentro desse caso. Eventos. Detalhe. O cara, ele ficava tão com vergonha quando a mulher ia causar algum tipo de escândalo. Sim. Só que ele falava assim, quando ele saía, ela ligava para ele e falava assim, olha, presta bem atenção. Se você não vier aqui, eu vou contar para a sua esposa. Você não está entendendo. Eu vou na escola dos seus filhos. Eu vou arrebentar a tua vida. E ele, pelo amor de Deus, não faz isso. Aí ele cedia. Aí é a violência psicológica com ele. Também. É. E aí, quando nós levamos para a delegacia agora, recentemente, o delegado falou assim, doutor, por que o senhor não apresentou isso? Eu falei assim, eu apresentei. Está aqui. Apresentei tudo direitinho. Todas as informações estão trazidas aqui nos autos. Ele, por favor, por que o senhor não falou sobre a denunciação que ela nasceu? Eu falei assim, eu falei. Seleciamento masculino, coloquei, só que não foi visto. E doutor, estou assumindo aqui agora. O outro delegado não viu isso. Eu falei assim, olha, faz um levantamento de estudos. E se você vai observar, quantos homens vêm para cá e falam a mesma coisa e não são atendidos? É. Silenciamento masculino. Veja bem, por favor, mulheres, nós não estamos falando isso, revitimizando a muitas de vocês que fazem a busca de vocês de forma legítima. Exato. Não. É apenas os 2%. Que, infelizmente, com suas condutas, infelizmente, elas deturpam algo que as mulheres levaram tanto tempo para poder conquistar. Exatamente. Exatamente. Então, é mais ou menos isso. É assim, eu tenho dois filhos homens já, né? Um tem 27, já está casado. E tem um outro de 22. E uma coisa que eu levei a minha, desde a infância até a adolescência, até o momento que eles saíram de casa, eu levei isso comigo e eu ensinava para eles. Jamais você levante a mão para uma mulher. Sequer o tom de voz, mas a mão é assim, inadmissível. Nem eu vou ficar do seu lado. Mas ela, se me bater, fica batido, mas não revide, entendeu? Então, assim, eu não sei até que ponto eu ensinei o correto e até que ponto eu deveria ter ido além. De repente, vai lá e dá parte mesmo e fala o que aconteceu. Porque o meu medo é justamente isso. Ela depois, ela começa, ela bate, ela tira o juízo da cabeça da pessoa, agride, enfim. Faz tudo o que tem que fazer. E se ele der uma porrada, pronto. Aí, como é que fica essa temperatura dela? Agride durante tanto tempo e, de repente, ele revida. Como é que fica isso? Ele vai... Vai haver agressão. Vai acabar dando mais merda para ele. Justamente. Cada vez mais, vai se agravando. Você falou um negócio que é muito salutar, muito importante. A criação é tudo. Eu fui criado por uma rainha, minha falecida mãe. Não é porque ela não está aqui hoje. Eu lembro muito bem que ela falou o seguinte, olha, você vai respeitar a filha dos outros. Eu falo isso também. A filha dos outros não é cachorra, não é isso. É para você poder ficar pisando nas mulheres. Exatamente. E ela falava o seguinte, existe um ditado que todo mundo fala, prenda suas cabritas porque meu bode está solto. Você não é prostituto. Quem tem essa mania de realizar, fazer com que os filhos sejam prostitutos, qualquer outro não. Você vai honrar e vai respeitar as mulheres. É isso aí. É isso aí. Então, eu vivi dentro disso. Eu vivenciei isso. Sim. Porque as declarações que os pais fazem, aquela questão do machismo, porque isso aqui vai comer todo mundo. Exatamente. Isso aqui vai pegar todo mundo. Exatamente. E muitas das vezes eles foram frustrados. Exatamente. Porque a conduta dele como pai foi tão reprovada pelo próprio filho, que o filho, para poder machucar o pai, buscou a questão do homossexualismo, buscou o apoio daquele que ele não tinha dentro de casa, porque outra pessoa deu para ele aquilo que ele não deu, que é o carinho, a atenção, e aí vai para frente. Isso que eu estou falando, eu sei que é polêmico, mas é uma grande verdade. E você pode procurar, há muitas pessoas que têm a síndrome de borderline, as pessoas que tatuam o corpo todinho, é para chamar a atenção dentro de casa. É. Porque filhos não se perde na rua, filhos se perde dentro de casa, quando você deixa de dar atenção. E isso é uma grande verdade. Quando você deixa de dar para ele aquilo que você deveria dar, quando você permuta e você dá um telefone ao invés de você dar atenção. Exatamente. Isso é uma grande verdade. Entendeu? E se você for parar para perceber, o ciclo da violência, a violência familiar, ela é repetitiva. Por que repetitiva? Porque aquilo que aquela criança passa dentro de um lar... Ela vai repetir na família dela. Ela vai repetir na família dela. E se não for tratado, isso vai ser levado de geração... A geração. A geração. É verdade. Entende? Então, assim, hoje, o que eu observo, aquilo que eu vejo nos dias atuais, é uma grande deturpação daquilo que nós fomos feitos para ser enfermo. O cuidado, a atenção. Um caso na escola da minha filha. Na escola da minha filha. E eu estou batendo muito em cima disso. Minha filha sabe? Minha filha... Se alguém entrar no meu Instagram, vai ver lá que tem minha filha falando. Maria da Penha, olha, você tem que cuidar da tua... Ela vai falando, ela tem um texto dela lá que ela desenvolveu e ficou muito bonitinho o vídeo dela e já girou aí, já viralizou. E ela fala, olha, quem ama, cuida. Quem ama, trata. Ou seja, a minha filha, ela sempre vê aquilo que eu faço e ela replica, ela leva para dentro da escola dela. Exatamente. Pai, está acontecendo uma situação de uma violência contra uma coleguinha minha da escola, há 14 anos. Muito legal, que gracinha. Beijo, filha. Já sabe-se que a sua filha vai ser uma mulher que vai saber se posicionar e não vai aceitar um homem abusador. Sim, olha só que legal. Ela vai pegar se acontecer. Fran, ela vai entender. A minha filha na barriga, eu comprava florezinhas. Eu sempre gostei de passar pela cadegue. Então, na cadegue vendiam flores pequenininhas. Aí eu comprava, colocava, chegava em casa. Podem pensar que era bobeira isso. Eu assoviava. Aí falava, filha, cheguei. E davava flores para ela. Que gracinha. A minha filha, quando nasceu, recebeu flores. Eu estou dando em vida. Estou ensinando em vida. E aí, quando ela foi crescendo, foi crescendo. Dia das Mulheres, flores, ursinho. O cara, para conquistar a minha filha, o cara vai ter que ser muito bom. Tem que ser, tem que ser mesmo. O cara vai ter que ser bom. Porque a menina sempre vai procurar um no padrão que o pai foi para ela. Não tem jeito. E ela sabe, hoje, no entanto, que a minha filha mora comigo. Eu sou divorciado. Sim. Minha filha vem morar comigo. Pai, eu quero morar com você. Que legal. Minha filha é minha parceira demais. Qual a idade dela agora? Está 14 anos. Ai, que legal. A minha tem 16. Então, a minha filha é minha parceira demais. Muito bom. E aí, ela chegou esses dias e falou assim... Pai, eu sei que você está corrido demais. Cheguei de viagem. Todas as vezes que você chegava de viagem, alguma coisa... Você sempre me trouxe flores. Olha que lindo. E por que? Tem um tempo que você não faz isso. Que linda. Você quer ver uma coisa? Eu vou falar isso aqui. As pessoas falam assim... Você só pode... Eu tenho uma ligação muito forte com a minha filha. E eu cheguei... Eu estava em Friburgo, dia 21... Dia 21 de fevereiro de 2018. Tá. Aí, eu olhei para o rostinho da minha filha e falei assim... Filha, você não está legal. Chamando de vídeo. Ela, por quê? Eu falei, você vai ficar mocinha. Ih, se sentiu. Dessa forma. Aí, a mãe dela... Você está maluco? Eu fiquei, não sei o quê. Eu falei assim... Eu estou falando para você que ela vai ficar. Na mesma hora, eu peguei o carro, desci... Olhei para o rostinho da minha filha e falei... Sim, minha filha pode ter certeza que você vai ficar mocinha. Saí com ela, lanchei com ela. Nós não estávamos juntos falando, né? No caso, a mãe dela não estava falando comigo. E por conta das questões de bens e tudo mais, né? E aí, ela pegou e falou assim... Poxa, cara... No outro dia, ela me liga e falou assim... O que você tem com a Maria Eduarda? Eu falei, por quê? Aí, ela mandou a foto. Ela ficou assim... Olha! Tá vendo a conexão do pai e filho? É incrível, né, cara? Então, assim... Põe o cuidado. Exato. É o que nós fomos chamados para poder exercer para os nossos filhos. Exatamente. Segurança. Exatamente. Quando é que um homem pode ter a percepção com relação a isso? É verdade. Então, assim, se você tem essa percepção, esse direcionamento, seus filhos nunca serão vítimas. É verdade. Vem cá, me conta uma coisa. Tinha uma dúvida aqui, que muita gente tem essa dúvida. Um contrato de união estável hoje representa um casamento? Sim. É a mesma coisa? No entanto que hoje você pode colocar. Antigamente, você colocava fulano, frã, brasileira, divorciada, casada ou solteira. Hoje, você pode colocar em regime de união estável. Ah, e para a justiça significa a mesma coisa? Mesma coisa. Se você não tem ela declarada em cartório, se você tem declarada em cartório, perfeito. Você vai lá, vai pedir, vai entrar com a ação de dissolução. Já, porque já está reconhecida a união estável. Quando ela não é reconhecida, se eu moro há mais de dois anos com você, já existe uma união. Já configura uma união estável. Já configura uma união estável. Aí, caso há uma separação, eu tenho que entrar com reconhecimento... Primeiro reconhecimento para depois a dissolução. A ação, eu reconheço na mesma ação e na mesma ação eu dissolvo ela, juntar justamente com os bens. Entendi, entendi. Porque muita gente tem essa dúvida, fica, ah, tem que casar, tem que casar, tem que casar, né? E aí, a outra fica, não, mas eu tenho que dizer... Juntado com fé, casado é. Pois é, exatamente. É basicamente isso. Na prática, funciona do mesmo jeito, né? O que faz uma mãe, hoje em dia, perder a guarda de um filho? É a conduta dela, é a forma que ela trata da criança. A justiça hoje dá preferência para mãe, como antigamente, ou não? Ou é igual? Então, veja bem, a Constituição vê a família como o homem, a mulher e sua própria. Porém, hoje existe também, aí vou falar, a polifamília, existe a família contemporânea, que é uma outra situação, mas eu só vou falar isso para depois não ter aquele... As pessoas, pô, mas ele foi homofóbico, não, não é questão disso, é porque existe a família contemporânea, que é a união de pessoas do mesmo sexo. Homofetivas, é. Homofetivas. E o que acontece? Mas sempre vai ser vislumbrado, porque eu penso assim também, a mulher, ela está ali com o marido, né? Ela, perdão, ela está ali com a criança, ela cuida da criança, ela que zela pela criança, ela que faz o tempo todo, e o homem está trabalhando. Tá. Para que a mulher possa fazer isso. Então, assim, na sua grande totalidade, na sua grande maioria, a guarda natural já é da mulher. Porém, existem algumas coisas que... Existem mulheres que abrem mão da guarda por conta da sua vida profissional. Sim. Existem mulheres que acabam cedendo a guarda porque, no caso, são usuários de drogas, outras questões, ou não também. Existem mulheres que lutam pelos seus filhos mesmo nessa condição. Existem mulheres que fazem aberto, bem aberto, né? Tem a sua condição de garota de programas e tudo mais, para poder manter a sua casa, porque fora não teve condições de poder manter. E isso não vai tirar a guarda dessa mulher. É isso que eu queria te perguntar. se a menina que faz OnlyFans, que é a garota de programa, para alimentar, para proteger a sua família, se ela... Porque muitos homens ameaçam as mulheres. Eu vou tirar a guarda porque você faz OnlyFans, porque você é a garota de programa, você se prostitui, você quer... Então, eu quero saber, explica isso, se realmente esse é um motivo relevante para que ela perca a guarda. Existem duas correntes, a grande verdade. Existem pessoas... Nós vivemos num país ainda patriarcal, como eu já havia falado anteriormente. Infelizmente, eu vou falar por aquilo que eu considero e sei que a lei ampara, mas existem correntes, né? Um certo feito, eu estava num local onde o desembargador falou assim, uma pessoa estava reclamando que a sentença dada estava sendo injusta. Ele passou no mesmo momento e falou assim, senhor, o senhor está vendo isso aqui? Ele disse, sim. Isso aqui é o quê? Isso aqui é uma madeira, né? É, mas se eu e a minha turma, turma recursal, assinarmos e colocarmos que isso aqui é mármore Carrara, a partir de hoje vai ser mármore Carrara. Ou seja, são eles que determinam, as correntes doutrinárias são eles que acabam realizando, tá? Mas na sua grande totalidade, no que deve ser feito realmente, a mulher não perde a guarda. Não perde a guarda. Isso aí. A não ser que corra algum risco, alguma coisa, criança e tal, né? Sim, 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 sim. Entendi. Se tiver, por exemplo, teve um caso que o Instituto amparou, que está tendo uma certa repercussão, uma repercussão muito grande, que é de um filho, ele também é cantor evangélico. É o filho de uma cantora evangélica, muito conhecida no meio evangélico, ao qual ele havia abusado sexualmente, tirado a virgindade da sua própria enteada. Nossa! Da sua própria enteada. E ele já vinha fazendo isso já durante muito tempo. Nossa, coitada. E ela não tinha como comprovar. Passou. E a mãe, uma pessoa idônea, uma pessoa incrível, não tinha percepção, porque achava que ele estava tratando muito, com muito carinho. E aí, essa menina já havia perdido o pai, numa outra conjectura, numa outra situação, e ela teve a opção dela sexual. E ele descobriu a opção sexual dela e jogava com ela. Ameaçava ela. Então, jogava com ela o tempo todo, ameaçava ela o tempo todo. E aí descobriu também, depois que ele, dentro de um carro, acabou passando a mão na filha do melhor amigo dele. Nossa! Então, você já vê logo que o problema está nele, né? Então, a coisa foi crescendo e nós fomos chamados para que nós pudéssemos atuar em apoio àquela família. E aí, nós sentamos para poder conversar. E nisso que nós sentamos para poder conversar, e aí foi desenvolvendo, foi desenvolvendo, e descobrimos que, quer dizer, ele já era casado com uma outra pessoa. Sim. E essa outra pessoa tinha dois filhos menores de idade. Que ele abusou. Não, não podemos falar porque nós não... Tenho certeza que não veio. Eu creio que não tenha acontecido. E a gente pede a Deus para que isso jamais aconteça. E não tenha acontecido de verdade. Porque senão serão mais pessoas machucadas na face da terra e o ideal é que isso não ocorra. A mulher que ele estava casada perdeu a guarda dos filhos. Perdeu por quê? Para o pai. Porque aquelas crianças estavam em risco. Ah, entendi. Então, espera aí. A mulher perdeu a guarda porque não prestou atenção no tipo de homem que estava vivendo com ela. Ela não sabia. De verdade, vamos colocar dessa forma. Acho que ela não sabia da conduta daquele cara. Porque ficou muito maquiado as coisas. Durante muito tempo, as coisas ficaram maquiadas. Entendi. Porque é um público evangélico e tudo mais. Então as pessoas se fecham. Se esconde atrás da religião. Inclusive nós estamos com um trabalho. Vamos falar sobre violência doméstica. Isso é dentro das igrejas. Dentro das religiões. Não é somente dentro das igrejas, mas dentro de todas as religiões. Sim, porque eu vou te falar. É muito natural hoje a gente ver uma mulher que de repente apanha do marido chegar para o pastor. tentar pedir ajuda. E o pastor fala, ah, você não pode se separar. Se acontecer isso, você mulher que está numa igreja, presta bem atenção no que eu vou falar para você. Você foi conversar com o seu pastor. Ele é uma autoridade a qual você constituiu para a sua vida para que você pudesse seguir. Só que no momento em que ele fala que você não deve denunciar, denuncia ele junto. Bota ele preso também. Tem que ser preso ele e o agressor. E conta com a gente. O Instituto está aí. É isso aí. Inclusive fala um pouco do seu Instituto. Para que serve? O que ele moveu a criar ele? Como que as mulheres podem participar, pedir ajuda? Como que funciona? Bem, o Instituto funciona da seguinte forma. O carro-chefe. Nós falamos que é o carro-chefe. Eu gostaria que não fosse assim. Mas é o trabalho. Não pelo fato de trabalhar com mulheres. Mas eu digo pela violência. Que não era a ordem natural, que não fosse para poder, que tivesse esse tipo de violência. Então, mais há. Então, se há, existem aqueles que vão combater. E nós precisamos combater. Então, o nome do Instituto passou a ser Instituto Nacional de Combate à Violência Familiar. Sim. Começamos em 2018, mais ou menos. De 2017 para 2018. Quatro a cinco pessoas. E aí, eu fui fazer mestrado na PUC. Olha, eu e Janilson, que é meu vice-presidente. Janilson, um beijo para você, Herédia, Aline. Todos os pioneiros aí desse Instituto, dessa obra maravilhosa aí. Que vai ficar para muitas pessoas aí. De apoio para muitas pessoas. E aí, eu lembro que nós sentamos assim, aí começamos a conversar sobre, pô, Caralho e Maria da Penha e tudo mais. Rapaz, mas não é uma violência familiar. É uma violência intrafamiliar. E eu havia acabado de passar por uma situação, vou mostrar depois para você o vídeo, ao qual a minha prima, o marido dela, havia traído ela. É o que nós falamos. Traiu, fez e aconteceu. Aí, ela estava em casa, moada, despertou e começou a ir para a academia e se cuidar. E falou, amigo, boa voyage, eu não quero mais. Eu descobri sua traição, a tua mulher bateu, a mulher bateu na minha porta. É. Vai viver sua vida, porque agora eu vou viver minha vida. Sim. Ele pegou uma faca e atravessou o pescoço dela. Foram 18 pontos, cortou o pescoço, cortou a mão dela, cortou tudo. E foi uma atuação, vou falar uma coisa para você, que atuação brilhante, porque no dia já eram as 18 horas, não tinha mais como sair, ele estava preso, ele iria fugir. E começa aquele corre-corre, o delegado, esqueci o nome do delegado. Meu Deus, pela primeira vez eu tenho a oportunidade de poder falar isso para ele, agradecer. Um dia, quando eu estiver com ele, eu falei, eu participei do podcast da Fran, rapaz, esqueci o nome dele. E foi, a atuação desse delegado foi incrível. Ele estava indo embora, ele deixou de ir embora, ele falou, doutor, vamos embora, estou indo para o fórum agora, era em Nova Iguaçu e começou a correr promotoria. E aí ele falou assim, Jean Anderson, saiu no plantão. E esse cara, todas as vezes que, esse doutor, todas as vezes que eu tenho a oportunidade de falar com ele, eu vou lá e abraço ele, dou um abraço nele, agradeço ele. Só que assim, nunca publicamente, nunca fiz publicamente. E a gratidão, ela passa por três estágios. É aquela quando você fala pela pessoa diretamente, é aquela que você pode falar dele no conjunto de amigos, e aquela que você fala, no conjunto, em público, no contexto, e aquela que você fala quando ele não está próximo, que ele não te ouve, mas que você é grato por ele e a gratidão, ela não prescreve. É verdade. É verdade. Então assim, é incrível isso daí para mim, e a atuação dele foi brilhante. E foi o primeiro caso de grande expressão do Instituto, praticamente. Que foi esse caso da minha prima. Que legal, hein? Não era para ser legal, mas foi. É. Deixa eu te perguntar uma coisa. E tomou 18 anos. É mesmo? A tentativa tomou 18 anos. Cara, não bem. 18 anos. Deixa eu te perguntar uma coisa que é bem atual. O crime de stalker, que agora está aí bombando, né? Eu quero... Tem como você dar uma explicada, assim, para os homens saberem o que que configura o crime de stalker? Bem, stalker é perseguição. Perseguição. Eu acho que stalker, as pessoas falam muito sobre a questão da internet. Sim. Eu utilizo muito caso prático, porque eu trabalho diretamente com isso. Então, uma pessoa nos procurou, essa semana agora, e falou comigo assim, ô Jean Anderson, fulano veio me procurar. Você conhece? Eu falei, ó, sim, conheço. Inclusive, tem um caso dele de violência com a mulher dele, e que ele traiu. Mesma coisa, traiu a mulher, não quis, a mulher perdoou, voltou, né? E aí, a partir daí, ele começou... Estou falando todo o trajeto. Sim. A mulher não quis mais também, mesma coisa. Começou para a academia, ele foi... Perseguindo a mulher. Não, você está me traindo. Beleza. A mulher não quis mais, ele foi, acabou estuprando a própria mulher. Nossa. Só que ela não quis colocar para frente e falou comigo. Quando foi agora, encontrou uma outra mulher, que é também de um ciclo e veio falar comigo. Quando ela veio falar comigo, aí perguntou. Cara, você conhece? Eu falei assim, olha, aconteceu isso, isso e isso. Sai fora, porque você vai se machucar. Ele começou a curtir todas as fotos dela, mandar mensagem para ela, assediar ela direto. Começou a ir na mesma igreja que ela estava indo. Começou a frequentar a mesma igreja. Começou a perseguir ela em todos os momentos. Isso daí, a mulher já se liga que dali vai vir problema. Já. Mas como é que muitas vezes mulheres não veem isso? Ah, ele é um colírio. Exatamente, né, gente? O colírio. Ele é um colírio, ele é lindo, ele é alto, forte, justamente, vai socar a sua orelha. Exatamente. A gente está rindo, mas com respeito. Não, sim. Não é o contexto disso. É porque muitas vezes é alertada. É. Mas aí vai para aquela questão do... Nossa, é um colírio. O que é isso e aquilo? Exatamente. O colírio me bateu. Tem até umas músicas doidas aí que as pessoas falam, né? O colírio me bateu. Então, é justamente isso. Nós somos... Existe... Lembra que nós falamos sobre a questão de repetição? Lembro. Padrão de repetição. Padrão de repetição. Estava palestrando na Estácio de Sá, de Cabo Frio. Falei sobre essa questão da repetição. Logo depois, duas mulheres foram... Duas advogadas foram para a internet. Como é que você pode dizer que a mulher, ela se enquadra e busca isso? Vamos lá. Uma criança que o tempo todo, qualquer situação, ela apanha... Pum! Dá-lhe um pancadão na garota. Ela está crescendo. Está crescendo. Ela vai buscar... Pode procurar. Não, ela pode... Não, é. A hora que ela encontrar um cara que bater nele, ela vai achar normal. Vai achar... Normal, natural. Vai normalizar. É. Só que aí... A violência é normal. Vai... Vai... Isso aí. Ela vai crescendo. É. Tá? Ela vai falar o seguinte... Poxa, fulano me bateu que não sei o quê. Ela vai e denuncia. Só que psicologicamente, aquela mulher está presa aos padrões. Exatamente. Naquele vício emocional, né? Isso aí. Instintivamente, ela vai procurar, ela vai ficar procurando homens. Ah, ela pode ir para a igreja, ela pode ir para qualquer lugar. Exatamente. Qualquer lugar. Se você for parar para poder observar de verdade, ela vai cair sempre... Já viu aquela situação do dedo podre? Sim. É mais ou menos isso. É, eu já fui esse dedo podre. Não, é sério. É sério. A minha infância não foi mole, não. Foi braba também, entendeu? Então, tipo, eu passei por alguns abusadores na minha vida. Passei por gente legal e tal. Mas, assim, os abusadores passaram na minha vida e passaram destruindo tudo, sabe? E eu sempre tive que começar tudo de novo, sozinha e tal. Resiliente. Resiliente, tive que ter muita força, muita força. Não é fácil. É muito difícil. Deixa eu te fazer uma pergunta, assim, meio aleatória, mas é uma pergunta que muita gente quer saber e fica, assim, na dúvida. Pedófilos são considerados doentes ou não? A pedofilia, ela é uma doença. Sim. Sim, é uma doença. A prática, que é o crime. Então você pode ser um pedófilo, mas não praticar, conseguir controlar aquilo. O fato do cara, ele começar... Existem vários tipos de doença que você desenvolve ela. Mas a pedofilia, a pessoa nasce assim? Ou ela vai aprendendo na infância alguma coisa que aconteceu com ela, um trauma, enfim? Ciclo de repetição. Tá. Vamos lá. Deixa eu falar um negócio. Pode falar. Outro caso prático, pra você poder entender. Eu passei por isso, eu sei. Um pastor. Ele tá à frente de uma igreja há mais de 40 anos. Tá. Se você entrar no meu Instagram, agora você vai ver os depoimentos delas. Você chora. Das mulheres? Só que hoje elas são mulheres. E elas se calaram durante o tempo, porque ele ameaçava todas elas. Só que não é uma mulher, duas mulheres, três mulheres, quatro mulheres. Ao longo de 40 anos, essas meninas tinham mais ou menos oito anos de idade. E hoje foram denunciar com 30 anos. Porque ele olhou pra filha de uma delas e falou assim... É, cabritinha. A tua filha já tá com bundinha, peitinho, igualzinho você era. Já posso fazer a mesma coisa com ela. Ah, é? Chocada. Ele esperava as meninas, duas ou três meninas, e de campo grande. Nós já estamos abrindo isso pra todo mundo, porque nós representamos no Ministério Público. Quatro dessas meninas não pôde... Detalhe. O cara era tão pervertido, tão pervertido, que ele fazia isso com as meninas. Pegava os meninos. Da igreja também. Colocava uma calcinha. E botava os meninos pra poder ter relação com a própria esposa dele. O Ministério Público aqui, da Barra da Tijuca, denunciou ele com relação a duas meninas que não foram contemporâneas. O que é contemporâneas? Que não se perdeu com o tempo. Uma tem nove anos, que ocorreu a última. Nove anos. E existe risco de um filho, junto da criança, ser filho dele. Filho dele. Nossa, gente. E aí, é o que eu falo pra você. Nós estamos batendo em cima demais. Por quê? Porque a Justiça tá tentando fazer o papel dela. Que é, no caso, o Ministério Público tá trabalhando com uma excelência, doutora Heloísa. Uma força tão grande pra denunciar pedofilia. Uma série de questões. Francis, você para e observe isso. Ele pegava as crianças nas casas carentes, nas casas, e falava que ia fazer uma festa na igreja. Ao longo de 40 anos. Quantas crianças foram abusadas e que a gente não sabe? Meu Deus do céu. Não consigo nem imaginar uma coisa dessa. Meu Deus. Entende? Então, assim, são situações que essas meninas, hoje, levantaram com uma voz muito grande. E outras meninas que foram abusadas por ele. A própria família, o próprio filho, tem risco de ele ter sido abusado pelo próprio filho. Por quê? Porque dizem que ele foi abusado pelo pai. As coisas se... Repetem. Repetem. Então, as doenças... Entende? Então, um pedófilo, é muito provável que ele pode ter sofrido pela mesma coisa. Lembra do caso que eu falei do menino que é o filho de uma cantora evangélica? Sim. Ele foi abusado na infância. Entendi. Na sua grande maioria, as coisas se repetem. É. É verdade. Se você for sentar pra conversar com as pessoas, você vai observar isso. E o pior é que eu sei que é verdade. É bem por aí, gente. E o ruim de falar sobre isso é que você vai mexendo, você vai trabalhando e você vai mexendo com as emoções de muitas pessoas. Sim, porque eu passei por isso, né? Eu fui abusada dos meus... Acho que eu tinha uns 4 ou 7, por aí. E é engraçado que o perfil do abusador, normalmente, é uma pessoa de confiança. Sim. É de casa, ou é o avô, ou é o pai, ou é alguém que... A mãe confia pra trabalhar, o vizinho. Você tá sentada. Tá sentada, né? É. E a avó? Porra. A avó na própria neta. Então, posso te falar uma coisa? Eu não fui abusada pela minha avó, mas a minha avó materna que me levava para a casa do abusador. Nossa. E me deixava lá e saía. E aí, o que acontecia? E ela sabia que ele tinha essa doença. E... Aí, minha mãe... Quando eu resolvi contar isso pra minha mãe, eu já era adulta. E aí, eu contei e minha mãe falou, por que será que a minha mãe não sabia disso? Qual foi a tua resposta? Não sei se ela sabia. Mas, na minha cabeça, hoje, como mulher, eu falo, óbvio, que ela sabia. Mas você falou o seguinte, eu não te contei porque você não iria acreditar em mim. Exatamente. Nunca contei. Minha mãe perguntou, por que você não me contou? E eu falava, porque, primeiro, eu achei que você não ia acreditar. Segundo, porque senão eu achei que a culpa era minha. E é sempre. Não é? E detalhe, aí você entra na questão do ciclo da violência, também dentro de casa com o marido, e você sempre vai achar que a culpa é sua. Até porque ele faz esse transtorno psicológico pra você achar que a culpa é tua. Lembra que nós falamos lá que ela vai crescendo... Exato. Até chegar a questão do feminicídio. Exatamente. A violência é isso. O ciclo da violência, ele vai, ele volta, corrige. Ele vai e volta, só que as coisas vão se agravando. Cada vez mais vão se agravando. Por isso que, por exemplo, a Ana Henrique, ontem, que foi o dia que explodiu tudo, antes de ontem, explodiu. Ontem, ela estava no Hoje em Dia, falando, falou rápido, falou, gente, obrigado pelo apoio. Eu não tô bem, quando eu tiver, eu venho falar com vocês sobre isso. Ponto. Mas hoje, hoje, ela já não conseguiu mais. Ela já não apresentou hoje em dia. Entendeu? Então, tipo assim, eu acredito que ela deve estar naquela fase de maior dor, de tipo, mano, o que eu fiz com a minha vida durante 23 anos? Quem é que tava dormindo comigo? Quem é o pai do meu filho? O que é isso? O que tá acontecendo? Ela despertou tem quanto tempo? Nós não sabemos o tempo. Exatamente. Enquanto, assim, ela já vem carregando esse fardo, essa veia cruz dela, já há muito tempo. 23 anos. É uma vida, gente. É a idade de uma pessoa que já é adulta. E ele, certamente, o que ele fazia? Ele conduzia, porque o homem, ele conduz. É. O cara tem que conduzir a mulher sendo um gentleman. Exatamente. Ele tem que conduzir a mulher e falar assim, você quer o quê? Exatamente. Vamos tomar um bom Angélica Zapata? É isso. Vamos fazer algo legal pra gente? Vamos curtir algo legal? Vamos pro assador? Vamos fazer... Exatamente. Sabe por quê? Porque o cara gosta de gastar com uma porção de coisa. Gastar com a sua mulher. Exatamente. Faz o melhor pra ela. Meu irmão, não seja borracha fraca. Exatamente. É disso que a gente tá falando. Seja o cara. Poxa, ah, mas eu vou gastar... Meu irmão, você já trabalha o tempo todo. A sua mulher precisa de atenção. Eu lembro de um episódio. É incrível isso. O cara falou assim, mas eu tenho que trabalhar. Eu tenho que trabalhar. Ela falou assim, é. Mas a boca de baixo também tem fome. E é verdade. A boca de baixo também tem fome. Ele se comprometeu com isso. Pode parecer isso. Não é? É a tua função, meu irmão. Claro, óbvio. Como é que aqui pra cá você não consegue mais pra lá? Você é o garanhão. Exatamente. Pô, vem ser garanhão aqui pra me dar. Aqui que é a tua função. Cumprir teu papel aqui, meu irmão. Aqui que você tem que cumprir. Eu tenho certeza que se essa atenção fosse mais redobrada, 60%, 65% dos casos de violência seriam minorizados. É, eu também acho. Concordo com você. Atenção. É verdade. Atenção pra dentro de casa. É verdade, gente. Pra sua responsabilidade como pai, pra sua responsabilidade como protetor, provedor. Exatamente. Entendeu? Poxa, cara, é mágico. Temos dois homens aqui. Né? Uhum. Né? Tem um já mais velho, que é a voz da experiência, e o outro novinho tá começando a vida. Aprende. Quão importante é você chegar em casa, às vezes, cansado? Sabia que você não... Como é que eu posso explicar? Você tá cansado. E a sua mulher te compreende. A gente fala assim, você quer que eu faça alguma coisa pra você? E ela vai fazer pra você, não porque ela tá mandando, mas ela vai fazer por prazer, porque você é o cara. É, é. Você é o cara. E eu, como mulher, posso atestar o que você tá falando. É a pura verdade. A gente, por exemplo, a fidelidade, que o homem tem muito medo de ser corno, né? Ai, não é aquela coisa. Assim, a fidelidade da mulher conquistada, ela não vai ser porque ela tem que ser fiel. Ela vai ser porque ela quer ser fiel. Isso aí. Ela não tem nenhum desejo em outro homem. Nenhum. Quando você faz tudo isso que ele tá falando. Então, quando você faz tudo isso, daí vem de casa lá. Você faz o seu homework certinho. Mano, não tem jeito. A mulher não vai nem olhar pro lado. Não vai ter vontade. Exatamente, é um abraço pro gaiteiro, meu irmão. Exatamente. Você vai ser o homem mais feliz. Eu vou te falar, ouso a dizer, dê valor à sua mulher. Meu irmão, gasta dinheiro. Você tem um mulherão, desculpa o termo, mulherão da porra, meu irmão. É isso aí. A mulher que tá do teu lado te aturando, te aturando o teu ronco, aturando tudo que você faz, os seus peidos, tudo que você faz. Desculpa falar isso, mas é uma realidade. Pode falar, aqui pra falar tudo. É uma realidade. Meu irmão, abraça essa mulher, segue ela junto com você. Sabe por quê? Quando você chegar dentro de casa, a única coisa que essa mulher quer depois que vai deitar do seu lado é deitar no seu peito e se sentir segura. Sentir segura. Somente isso que ela quer, tá bom? E você vai ter, sabe o quê com você? A mulher que você desejou e vê em todas as outras mulheres, mas tá dentro da tua casa e você não consegue enxergar, porque você prefere dar atenção para os outros da rua. É verdade. Agora vem cá, pra gente finalizar aqui, como que a mulher pode contar com... Como é que ela faz contato com o seu instituto se ela precisar de ajuda? Bem, nós temos o WhatsApp, que eu posso passar a mulher aqui? Ó, deve, por favor. Só passar ali pra galera. Deixa eu pegar aqui, vou passar aqui, porque eu não sei de cabeça, tá aí? Tem mais água aí, dá. Tô cheio de seio. Eu peguei, eu falei com o pessoal, falei, pessoal, vou mostrar no podcast. Me passa o... O pessoal falando, me passa o... Como você diz? O link. Eu falei, segura aí que eu vou passar pra vocês. É, o link vai depois. É. O link vai depois. Vamos passar pro pessoal. Mas a gente passa. Deixa eu achar aqui direitinho, porque, poxa, nesse EVF, são 24 estados e tem uma galera gigante aqui nesse contexto aqui. Cara, muito bom. Eu fico pensando aqui o que que esse rapaz deve estar pensando da vida dele hoje. Ele apagou todas as fotos. Ele deve estar falando assim. E o pior é que ele deve estar pensando, como muitos pensam, tipo assim, pô, eu tô arrependido. Mas ele tá arrependido porque ele foi descoberto. Isso. Vamos lá. Vou passar o WhatsApp pra vocês. Vamos lá. É o 21-98-949-8778. 8778-989-949-8778. Repetir? Então, as mulheres que precisarem de ajuda podem entrar em contato com vocês por esse WhatsApp. Pelo Instagram. E vai ter todo um suporte pra ajudá-las. É isso. Isso aí. Temos o Instagram que se você colocar arroba INCVF arroba INCVF Instituto Nacional de Combate à Violência Familiar vai aparecer lá. E aí nos ajude dando like porque nós não... O que acontece? Nós não realizamos um instituto pra ter isso. Mas infelizmente hoje as pessoas falam tem que ter engajamento. É. Ali nós só colocamos as histórias. Tudo ajuda. Então, se você puder nos ajudar e também tem o arroba de Anderson Cosloves que também eu recebo denúncia a toda. É mesmo. Muita denúncia no Instagram. É isso mesmo. Arroba G Anderson K. G Anderson com J. K. Ao final. Então, assim. G Anderson K. Arroba. E mete bronca lá e vamos que vamos. Então é isso, gente. Olha, Anderson. Obrigada, tá? Por você ter vindo. Obrigada por você ter separado um tempinho aí pra vir falar pra gente. Tirar algumas dúvidas, né? Eu poderia ficar aqui o dia inteiro com você tirando várias dúvidas. Mas a gente pode fazer depois a parte 2. Sim. Se você topar. Eu sou super de boa. Parabéns por esse trabalho que realmente eu vejo como um propósito de Deus. Eu vejo como uma missão na sua vida. Então, assim. A pessoa tem que realmente contribuir com o próximo. Então isso é muito bonito de se ver. Se todo mundo fizesse isso na sua esfera de trabalho ou na sua vida. Pô. É exatamente o que Jesus pediu, né? Cuidado próximo. Então parabéns, tá? Que seja realmente um grande sucesso. Que isso diminua. Esse índice diminua bastante porque a gente fica realmente preocupada com isso. Até porque eu já fui vítima. Eu sei muito bem como essas mulheres se sentem, né? E eu tenho estudado muito sobre narcisismo, sociopata, esse tipo de... Faça isso. Eu tenho estudado muito sobre isso. Então é isso. Eu queria te agradecer. Agradecer ao público. Gente, se vocês quiserem curtir, eu vou ficar muito feliz. Deixa o seu like, tá? Compartilha com quem você acha que precisa assistir essa entrevista e tirar bastante dúvida, tá bom? E eu vejo vocês sempre por aqui. Um grande beijo e tamo junto. Sempre. Nossa, foi incrível. Amei. Amei.